E comigo a diretora da escola Raimundo Nogueira Costa, é isso que foi hoje agraciada com o Prêmio Destaques do Ano na categoria Educação e isso ela entende muito bem. Diretora, qual a importância de receber a premiação dessa? É a primeira vez que recebe. Hoje a senhora está representando todo um segmento de toda a cidade. Qual a emoção hoje? Grande emoção, é a primeira vez que nós recebemos o prêmio, 20 anos de escola, um prêmio maravilhoso que só vem a engrandecer o nosso trabalho, a pontuar dentro da sociedade maracanã ou a nossa existência. É muita alegria junto com a equipe de festejar e receber o Prêmio Destaques 2018. Eu parabenizo muito a TV Maracanã por ter essa iniciativa de valorizar pessoas, instituições, valorizar a sociedade maracanaú. Perfeito, excelente. Estamos todos de parabéns.